A CIDADE NO BRASIL Mamãe! 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 Amãe! Agora está! Tão! 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 Olha o que eu disse que você já falou! Minha espalda! e... bravou! Marci! Marci, Marci! Marc, Marci! 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 Marci dajo! E o ch Boa Boa! Quero usar... ...nhe seしま uvergas? 18 anos e 1,3 por tupo E agora a coleção Boa! 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 Aos! Aos se dám assim, viu! Nascida! I chrap! Koleçana, galera! Iza, Iza, noszame! Iza, Iza, jak się wstrzymasz, wstrzymasz, to lecim! Tak é! A. ... ... ... ... ... O colega, vai, desculpe! O Jezu! 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 Wiem, że nie wypala przy kolejnych koleżankach, ale ja bym nie żałł! Mnie nie żałali! O Jezu! 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 O Jadus! O Jezu! O Jezu! Jeszcze specjalnie od początku?! Czekajmy... O Jezu! O Jezu! A wiesz! O Jezu! Tchau, tchau! Tchau, tchau. Eu estou com a estuda. O que você faz? O que você faz? É! O que você faz? O que você faz? Tchau! 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 Tchau, tchau! Tchau, bói! Tchau! Você está bem, não é só? Tchau! E aí E aí E aí E aí E aí